No Maracanã, o São Paulo começou na frente, mas depois tomou uma virada e gerou uma confusão tremenda, que continua até agora. Vamos ver. No Maracanã, o São Paulo saiu na frente do Flamengo aos 35 minutos de partida, com o zagueiro Luiz Eduardo. O rubro negro chegou a empate seis minutos depois, com o Ederson aproveitando a bola mal recuada por Tiago Mendes. Um a um. Auro atrasou mal e Guerreiro ficou livre na frente de Renan Ribeiro, para acabar com o jejum e definir o jogo. Flamengo 2, São Paulo 1, placar final. Auro! Essa gritaria é quem estava atrasando a bola. A primeira foi o Tiago Mendes e na outra o Auro, que aliás, pode sair amanhã do São Paulo, pode ser negociado, até o final de semana pode sair o Pabllo. A última saia para ver a luz, né? E ontem saiu o Rafael Tolói. E o Rosório também pode sair a qualquer momento, porque está estudando e embora do Tiago. Ele me disse uma frase, não localizamos o tempo, mas há pouco tempo. Eu estou muito magoado. O que foi que o diretor tuitou, Flávio? Qual que foi a frase que... Eu não sei, mas foi um Zé Mané, como eu gosto de dizer o Chico, um bostinha qualquer lá, mandou uma frase para o Carlos Miguel Aydar, ou para a direção lá do São Paulo. Não sei se foi Carlos Miguel, se foi a Taíde, para algum diretor importante do São Paulo. Mas foi um Zé Mané, um João Ninguém. E ele mandaram essa frase para a direção do São Paulo, para a alta cúpula do São Paulo, para quem interessa. E essa coisa chegou para o Osório, retuitaram, mandaram para o Osório. Ou seja, era um João Nada. E esse João Nada, quando isso foi levado até o Osório, deveria ter sido triado. E foi levado até ele, que ele ficou... Porque, poxa, se um Zé Mané qualquer fala alguma coisa do treinador, e a chefia faz chegar até o treinador, é sinal que, de uma certa forma, a chefia concorda com aquilo. Chegaram algumas mensagens para ele... Não, uma mensagem especificamente, que eu não sei o que é. Não sei, deve ter sido por celular. Mas essa mensagem, ela veio, ela não foi dirigida para ele. Ela foi dirigida para alguém importante da direção e chegou até ele. É, mas é uma história... Não dá, né? É uma história de maluco, né? Porque é uma história de maluco, uma história mal contada. Não está muito esclarecida. Precisa saber exatamente se alguém da diretoria de São Paulo fez, ó... Fez o correio do terror. Chegou a mensagem para você. Precisa saber exatamente o que aconteceu. Uma coisa é certa. O técnico do São Paulo revelou a você, e é correta essa informação, que está profundamente magoado. Numa frase. Ponto. Alguma coisa deve ter acontecido. O objetivo foi alcançar. A ideia é ser prazer. O João Linguem mandou uma frase para a direção de São Paulo, e essa frase chegou nos olhos. É, precisa ver se é efetivamente. É, precisa ver se é efetivamente foi. O objetivo foi alcançado. Porque não podemos esquecer que o dirigente tem a mentalidade do torcedor. Porque ele é torcedor. Claro. Ele é torcedor com a caneta na mão. E para corrigir aquilo que ele errou, ele não assume. Mas aí ele cria uma situação para resolver o problema. Mas é, estou extremamente magoado. O objetivo foi alcançado. O Flávio, sinceramente, desculpa, cara. Eu estou meio ácido hoje, mas desculpa, eu estou meio advogado de água. Eu acho que os torcedores do São Paulo ficaram muito magoados também, ao ver o São Paulo perder, vergonhosamente, do último colocado da Série B. Ah, vai para o meio do inferno, cara. Ele perdeu, ele perdeu. Dá jogador. Ele perdeu qualquer... 22 oportunidades, claro, de gol. Dá jogador. Mas a bola não entrou. Não entrou, mas o Osório não joga. Ele joga o time. Se o time é um lixo, o que você vai fazer? O São Paulo não pode perder do Ceará, velho. Dá jogador. É uma loucura isso. O São Paulo não deve estar muito mais magoado que o Osório. O Tite não pode fazer gol. O Tite pode orientar. Fazer gol, ele não pode. Mas espera um pouco, vai perder do Ceará, cara. 22 chances criadas. Porra, 22. Eu vou te falar uma coisa. Os caras não tiveram capacidade para fazer. Sinceramente, não dava perder para o Ceará, cara. Não, é só para ter jogador. Mas é tradição, porque no ano passado foi eliminado pelo Bragantino, em pleno Morumbi. É tradição. Preto e branco no Morumbi leva vantagem. Não, é só para o Carta. Obrigado.